e aí galera beleza galera pra você que quer um tv box pra você assistir netflix e youtube eu vou recomendar uma aqui pra vocês ok eu estou usando aqui o meu controle playstation 3 e aqui é o youtube tv youtube tv ok eu navego tranquilamente aí com o controle eu instalei aqui o youtube instalei também o o netflix os dois eu posso ver em full hd ok 1080p o que é ideal pra minha tv que também é 1080p é então o legal desse entre aspas tv box é que eu posso jogar também gta 5 ok porque galera isso aqui é um playstation 3 e olha aí o netflix aí ó e olha aí os jogos god of ascension esse aqui é um joguinho que eu tenho até no android também tv box battlefield 4 assina square esse jogo aqui é com dinossauros né eu fui jogar mas não vi nenhum dinossauros não sei porquê need for speed call of duty wwe e o aclamado gta 5 então galera isso aqui é o meu ps3 super slim e eu nunca tinha experimentado usar esses aplicativos youtube e netflix por exemplo entrar aqui no netflix mas é muito da hora pra você usar é e pra quem quer assim uma coisa é certo que você não vai poder jogar jogos de android não pode instalar jogo android né mas na loja existe vários jogos que é dos mesmos que tem no android também né você vai poder jogar claro jogos ps3 porque ele é um ps3 é um vídeo bem estranho esse né mas é porque assim galera eu nunca tenho usado o ps3 para esse tipo de de finalidade né netflix youtube então youtube é realmente o youtube tv olha aí pessoal netflix funciona perfeitamente é claro né o playstation 3 é um é um computador né na verdade muito poderoso e rodar um netflix não é nada demais pra ele né tentar um pouco aqui e mostra a mão e mostra a mão e mostra a mão então galera é eu tenho aqui o meu tv box o rk mmk 39 ele é bem caro então é é mais ou menos o preço de você comprar também um ps3 bloqueado usado e que não tenha muitos jogos praticamente que não tem jogos instalados né ele vai ser mais ou menos o mesmo preço aqui no brasil sei lá 500 600 reais talvez encontre aí por esse preço né porque assim importado você vai comprar o tv box é no meu caso eu comprei por um pouco menos de 600 reais importado né mas tem um risco de você ser taxado e aí já sabe né tem que pagar não sei se é 40% do valor não sei bem como é que é e aí o gta 5 ó o barulho do ventilador galera ó eu instalei um chip acelerador de cooler deixei um pouco mais rápido eu mostrei outro vídeo né e fiz uns furinhos aqui ó do lado porque suga o ar por aqui ao invés de sugar pela usb por exemplo que enche tudo de poeira a parte onde fica o leitor então eu preferi fazer assim então já tá aqui iniciando o gta 5 eu dei um corte é um jogo bem demorado né se não for se não tiver usando um hd ssd ele demora bastante para começar galera acho que bem acho que mais de um minuto e meio se não me engano quase uns dois minutos por aí e se usar um hd ssd demora apenas uns 40 segundos então beleza olha aí gráfico muito bom né não faz falta nenhuma nenhuma no ps4 você tem no ps3 na minha opinião né ps4 ainda não é lá essas coisas poucos jogos alguns são os mesmos que tem no no seu ps3 também e os gráficos do ps3 galera não é de se jogar fora é isso aí eu não vou poder jogar né porque eu tô aqui segurando o celular filmando a tela ps3 tem um bloqueio pra você não poder capturar a imagem dele né com a captura de captura de vídeo hdmi então é isso aí pessoal é na minha opinião é uma boa opção pra você ter aí um youtube tv netflix e poder jogar uns jogos fodrasticos então falou e até o próximo vídeo e aí e aí e aí